O impacto dos aumentos da segurança concedidos pelo governador Tarso só nesse ano chegou a quase 900 milhões de reais. Há que se somar os mais de 400 milhões que já foram pagos em 2015 e que voltarão a ser pagos em 2016. O impacto do aumento da segurança em 2016 chega próximo do 1 bilhão e 300 milhões de reais. E lá em 2018, só o aumento da segurança que o governador Tarso deixou para a gente pagar vai representar a cada ano 4 bilhões. Quase 4 bilhões em 2018, 2019, 2020. O governo pensa em rever esses aumentos? Chegou a se discutir ou cogitar essas possibilidades no início de 2015, mas a maioria do governo entendeu que não havia clima, não havia disposição. Só que a situação está cada vez pior. A situação está cada vez mais angustiante. Por outro lado, não dá para deixar de considerar que a realidade da sociedade tem que ser de uma forma ou de outra, mesmo em situação de agrura, de grande dificuldade, enfrentada minimamente. O governador ontem autorizou a nomeação de professores, desde que não signifique aumento no gasto com servidores, com o pessoal, e o mesmo em substituição na área da segurança pública, desde que não impacte no comprometimento, que hoje é o máximo, conforme a lei de responsabilidade fiscal, 49,18% com folha de pagamento. Só que o governo tem oito meses para se adequar, não é? Sim, são dois quadrimestres que nós temos que buscar nos readequar. Mas tem uma situação que as pessoas devem se apropriar. Por que nós ultrapassamos esse limite, estouramos todos os limites? E o governo não deu nenhum aumento nesses anos. Nós só estamos pagando aumentos que foram dados no governo Tarso. Qual é a solução desse quadro? O que acontece é o seguinte, isso que vem junto com a retração econômica. O PIB vem caindo, a nossa receita vem caindo vertiginosamente, e aí o comprometimento e o percentual vai se elevando. A gente tem uma expectativa de que esse ano a gente possa, quem sabe, no primeiro quadrimestre, aferirmos os números até lá, já ter um pouco mais de conforto em relação a isso. Agora, mesmo esse quadro que se enfrenta agora, tem que se registrar. O governador diminuiu nove secretarias, 30% dos cargos de confiança não estão sendo ocupados, um sem número de outras áreas foram atingidas com o custeio sendo absolutamente contingenciado. Não dá para cortar mais? Quase um bilhão foi contingenciado o ano passado, tínhamos um limite de 1.070 milhões, chegamos a quase um bilhão. Olha o esforço que a gente faz de fazenda, é grande. E aí tu perguntas oportunamente se não dá para cortar mais. O custeio do Rio Grande do Sul representa pouco mais de 5 bilhões de reais. Se quase um bilhão nós contingenciamos o ano passado neste custeio, nos sobrariam 4 bilhões. É fácil fazer o raciocínio, dá para cortar mais. A pergunta é, da onde? O que é custeio? Custeio é pagar os hospitais que estão conveniados, custeio é os convênios com as prefeituras, custeio é a merenda escolar, custeio é a segurança dos prédios públicos, custeio é a iluminação e água dos prédios públicos, inclusive das escolas, custeio é a alimentação dos presos. Você vai cortar isso tudo? Vai deixar que isso acabe caindo no chão? Então há limites também para a gente contingenciar e diminuir... ...